Alô! Beethoven sofria de arritmia cardíaca. Vai aqui uma curiosidade médica, uma dica de final de semana e também a introdução da nossa live de amanhã sobre arritmia cardíaca. Beethoven foi, sem dúvida, uma das maiores figuras da música clássica que já existiu. Vivendo apenas 56 anos, ele deixou um legado de nove sinfonias, cinco concertos para piano, um concerto para violino, 32 sonatas para piano, 16 quartetos de corda, duas missas, uma ópera e trabalhos que foram encontrados pós-mortem como aquele que talvez seja o mais conhecido deles, que é o Purelise. Lindo aqui, na interpretação do Leng Leng, fácil de achar na internet, mas vale a pena ouvir essa peça no seu total. O que é mais conhecido sobre Beethoven é o fato de que ele ficou surdo muito cedo. Aos 26 anos, ele começa a perder a audição e, aos 46, ele tem surdez completa. Mas isso não o impediu de continuar. E aí eu acho que é onde está a coisa linda da superação do ser humano. Apesar disso, ele continua compondo e acho que o trabalho mais conhecido é a nona. E eu queria trazer aqui, então, uma dica para o final de semana, ainda dá tempo para hoje, para o domingo, que é assistir ao filme Coping Beethoven. Esse filme conta o relacionamento dele com uma das copistas, a Anna Holtz. Ela, eu acho que é uma figura fictícia, mas os copistas existiam, faziam esse trabalho de copiar a obra do grande mestre. E o final do filme é a apresentação da nona sinfonia num grande teatro, quando Beethoven não tinha mais condição de reger. E ele pede, então, a ajuda da copista, que fica por trás, ajudando-o a manter o passo e reger. Ele conseguia ouvir a música na cabeça dele, mas não era mais capaz de controlar uma orquestra. Eu copiei um pedacinho, acho que é um minuto, o final desse filme, só para vocês verem como é bonito. A música muda forever. A música muda forever. A música muda forever. Coisa impressionante, não é? A superação do ser humano diante de adversidade. E esse trabalho do Beethoven realmente era algo fora do comum. Mas a gente sabe que Beethoven não morreu de surdez. E há muitos questionamentos sobre o que pode ter acontecido com ele. Esse slide aqui que parece fora de contexto, mas é para mostrar a Kátia Sampaio, que é a nossa coordenadora do programa de arte e educação. Kátia compõe, lê muito sobre música, conhece muito sobre música. E foi ela que me perguntou, alguns dias atrás, se eu sabia se Beethoven sofria de arritmia, teria sofrido de arritmia. E eu nunca tinha ouvido falar nada sobre isso. A minha resposta imediata é que eu não sabia. Mas como cardiologista, ouvindo a música dele, eu achava que algumas coisas poderiam refletir uma arritmia. E o que mais me chama a atenção, para mim, seria a quinta sinfonia. Só para vocês que talvez não saibam muito bem o que é uma arritmia, é quando o coração da gente bate de forma irregular. Então a gente tem as batidas regulares, e de repente aquilo pode ter uma irregularidade, pode ficar muito rápido, pode ficar muito lento. E aqui tem um batimento cardíaco, é normal, 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 e um extracístole. Isso me lembra um pouquinho alguma coisa parecida com o tan-tan-tan-tan, que alguns de vocês já devem ter ouvido. E se a gente ouvir o comecinho da quinta, ele tem várias irregularidades, lembrando as extracístoles, lembrando um ritmo muito rápido, muito lento. Esse jovem polonês que está aqui, com apenas 18 anos, traz a quinta sinfonia para a guitarra, para o violão, e dá um show. Então eu peguei um pedacinho só do começo dele, para mostrar para vocês, e deixei aqui a dica no YouTube, de quem quiser conhecer mais o trabalho desse moço também. Vamos ouvir? Para quem é cardiologista, tem até uma fibrilaçãozinha no final, né? Mas enfim, gente, isso foi só uma curiosidade que eu quis trazer para vocês. E procurei na internet, e não foi essa dúvida, ela realmente existe. E eu achei algumas coisas muito curiosas, de trabalhos feitos por historiadores médicos, se perguntando se de alguma forma o trabalho do Beethoven reflete uma possível arritmia, como ele era surdo, talvez ele sentisse mais esses batimentos cardíacos, e de alguma forma expressasse isso na música dele. Inclusive, os autores, isso é publicado em grandes revistas, né? Como o JAMA e outras revistas importantes, e eles mostram, inclusive, algumas músicas que consideram que são aquelas que mais mostram uma desordem do ritmo cardíaco. Essa sonata aqui é menor, desculpe, é bemol maior, a cavatina também, que é parte do quarteto de cordas, em si, bemol maior, e essa sonata também para piano, em lá, bemol maior. Cada uma delas, eles dizem que demonstram alguns pontos que sugerem arritmia cardíaca, inclusive, foi cunhado o termo eletrocardiogramas musicais. Resumindo, nós não sabemos se Beethoven tinha arritmia ou não, mas fica uma dica para o final de semana, de um bocado de música gostosa para todo mundo poder ouvir. Aqueles que sejam da cardiologia, talvez, ouçam essas músicas tentando identificar e tomar uma posição, se acham que isso reflete ou não algum tipo de arritmia cardíaca. Mas fica a dica da música gostosa, e também de um filme que eu acho que vale a pena, diferente do dia a dia, mas a gente sempre deve procurar pegar coisas novas, né? Para a gente ver e tudo, principalmente os amantes da música clássica. Espero que vocês gostem. Amanhã na live, às 12h30, a gente fala um pouquinho mais sobre arritmia cardíaca numa live azul, ou seja, para um público geral, não vai se entrar em muito detalhe, mas vamos tentar esclarecer alguns dados sobre o que é arritmia, por que ela acontece, o que a gente pode fazer. Tá bom? Obrigada e até breve.